Rapaziada, é o seguinte, cara, pra quem não sabe, eu joguei CSGO profissionalmente de 2018 até 2020, rapaziada, e com isso eu organizei alguns conhecimentos e tal, e eu aprendi a trazer esse conhecimento pra galera e etc, e ensinar a galera o que realmente ajuda ela a ficar boa no jogo. Muita gente acha que é ruim no jogo, mas na verdade só não tem conhecimento, e com isso eu criei uma mentoria, cara, pra ajudar a galera a evoluir com dois pés na porta aí, cara. Quem tiver interesse nessa mentoria, mano, e aprender de verdade como que se joga CS, como que funciona o fundamento CS de verdade, sem aquela enrolação toda, cara, pode me chamar lá no Instagram, cara, o Instagram é esse aí que tá aparecendo na sua tela, me chama lá com dois pés na porta pra gente conversar sobre valores e etc. Cara, a mentoria é algo barato, e sem falar que é o seguinte, na mentoria, rapaziada, eu não vou jogar com você, cara, eu só vou te ensinar num servidor privado e também no Discord a como fazer as coisas corretamente e como que funciona tudo na prática, entendeu, rapaziada? Vou avisar também, rapaziada, que eu aceito o Pix e também cartão de crédito na mentoria, fechou, família? Então, quem tiver interesse, corre lá no meu Instagram e me chama lá pra gente conversar, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo, mano. Nossa, o cara abençoa. Ixi, é a pra c******, bora. Aqui o cara deu 2hs, boa. Nice shot. Eu vou chegar aqui, mano. Tá tudo lá lá, tá, Júnior? Fica à vontade. Relaxa. Relaxa. Ah, não. Não, que isso aí, tá indo costas. Eu rushei, Beto. Ele veio pra caverna. Pode ter comido CT, pode ter... Ele tá na caverna. Não, tá no Nilba. Ah, Nilba, Nilba, Nilba. Bora, vamos pegar junto, vamos pegar junto. Ah, c******, só dá uma porrada então, vai. Bora, eu vou pegar junto, tomo, porra. Olha o Rans morrendo. O cara forçou, o cara me ajuda. Mãe não, Rans, por favor. Me ajuda. Tô com quase vida. Relaxou, relaxou. O pai tá aqui, tá todo... Ih, morreu, otário. Mamosa, Zé. Tá meio, tá meio, tá meio, tá meio, baixa a janela, baixa a janela. Você tomou muito tiro e não morreu, viu? Ele tá na esquerdinha aí, mano. Ai! Eles tão trolando, cara. É bem, é bem, é bem. Tem raro, tem raro. Tem raro. Tem um cara... Tem um cara que passa, né? Não, 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 não. Ih, só... Tem bando. Vem, vem, vem. Pode virar, sai da... Pnei! Pnei! Meu Deus, é muito difícil. O cara não para de correr. Tem raro, tem raro, viu? Nossa, eu fiz uma jogada aqui do Biro Leib, filho. Nossa, o cara vai ficar p*** de canguru. Ih, tem meio. Pega meio. Flash... O Flap, fecha meio para nós aí. O Flap. Oi! Comei. Tu morreu, tu morreu. Uh, comi moto. Abre e comi ele. Abdur, Abdur, dá. Aí, porra. Não tem spray, né, nesse jogo. É, dois testes. Passou um, passou um bomba aí. Cuidado. Tem outra mesmo. Eita, porra. Passou ninguém, não. É a caverna. Passou ele. Voltou correndo, então. Noz, é alpizinho. De lei, filho. De lei. Sei lá quem são eles. Nunca vi. Tem um também lá, um que faz... Bagamei, bagamei. Tá tendo, tá tendo? Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Ai, tem dois, dois. Tô, eu não tenho um, eu não tenho. Tô, eu não tenho. Ai. Ai, não pode errar tiro nessa... De jogo, mano. Ai, não errei, não. Sacanagem, hein. Só pro jungle, jungle. Jungle, jungle. Abre e dá. Porra, pega a minha up aí no jungle. Olha, eu vou dar um pique no rato aqui, filho. Cretino. Não, por que que tá jogando 3A? 3A? Porque não é diferente, né? 3A, cara. Foi uma vez pra close. Filme sem jogar. Não, isso aí, a gente percebeu. Tem carroça, tem carroça hoje. Tá, tudo bem. Pode cair outro rato aí também. Delicinha. Mano, eu sou muito ligeiro. Eu sou safado. Não, tá mais rápido, não tá? Não. Peguei carroça. Mira. Vi nada aqui. Meu Deus, cara. Que jogo lixo. Mata, mata. Soma com ele lá. CR7, tá na van, tá na van, CR7. Morreu. Morreu, sim. Nossa, sua alpa, sua alpa é muito inchada, Hans. O Hans, ele é tão ruim que ele pina até na imaginação. Não, eu pino muito. As vezes eu sonho que eu tô jogando CR7. Eu também sonho, mano. Pino tudo, mano. Pô, mas no meu sonho eu sempre erro, tio. Eu nunca consigo matar alguém, mano, no sonho. Eu só pino, cara. Até no sonho, mano. Eu pino de dia, eu pino de noite, eu pino o dia inteiro. Banguei meio. Perfeito. Isso aqui vai ser... Ah, tá. Não vai ser B. Ajuda o Júnior. Ai, já passou. O cara sai correndo, viado. Que isso, muito difícil. Não, eu vou ter que... Vou ter que quebrar. Quebrei de novo. Quebra pra nós, Hans. Quebra, quebra. Tô sem novo. Tô sem. Tô cego. Nossa senhora, cortei gostoso. Vou olhar, rato. Nada, rato. Chamou de nada na cara de pão, mano. Mas é uma... Ai, delicinha. Eu tava aqui só pra te travar. Eu já li o próximo movimento. Você tá até gasgando por quê? Você é fã agora? É que eu não tiro a p*** do pedaço aí. Manda minha boca. Ô, louco. Mais um corte no vídeo. É que eu não corto, não. Ó, se não der a cara, vai tomar do rato. Nossa, eu vou ter que pular ratão aqui, ó. Que isso, o cara abriu pulando. Ah, eu sou muito bom. Esqueço. Pô, essa alp canta fácil. Do taru, né? Do Hans, não. Vai dar uma vanga aqui, ó. A vida da Hans. Pula, rato, Hans, vai. Vai, rato. Cai igual um botijão. Não, que nada, rato. Vai ter cara assim. Vou botar uma aposta aqui, ó. Ticho, tem um cara que te ver marcando. Eu vou bagar, eu vou bagar ele. Eu vou bagar ele, nós vamos dar pra ele. Já morreu. Ruim. Eu vou bagar, Hans. Ó o no scope, ó. Ó, ó, ó. C4 tá aqui. O Hans é tão ruim que ele nem espota C4. Olha o Junior que pegou o carnazioso lá. Tá humilhando os inimigos aí, Junior? Calma aí, Junior. Taca todas as bombas não, meu filho. Tem caverna. Calma essa menina no pé aí. Não, eu vou ter que se formar no CT aqui naquele lá em pão. Tá na esquerda. Onde é que tava? Banco. Calaço e subindo tentando ficar. Caiu o banco aí, ó. Tá tentando pular, acho que é fogo. Ai, mano, o cara travou no... Mano, o cara travou o calpe dele no sanduíche. Isso é verdade. Não, eu vou ter que... Mano, eu vou botar firme. Toma. Fira no hall. Botei firme. Vi nada meio aí. Pô, mano, na moral, a galera não quer fortalecer. Deixa o like, se inscreve no canal. Ajuda, ajuda o Junior, ajuda o Junior. Vai, 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 Hans. Vai, Hans. Soma, 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 soma o ruim. Bom morto. Outro morto. Oh, outro ano lá, plantando batata. Opa. Pode fugir. Nossa, olha o tijolão. Olha a tijolada. Meu filho, tijolada master. Arrança. Ai, penei. Teto. Caraca, os caras não querem jogar. Tem rato. Quem morreu? Eles vão ir pra B. Eles vão ir pra B. Tem carroça. Tem carroça e rato. Pô, mano. Na moral, o cara dá um tiro e volta. Ele é muito covarde. Tá ligado, não sabe. L. Tá ligado, L. Peguei L. Ah, você não... Ah, Hans, corre. Não, não. Você fez sacanagem. Você fez sacanagem. Eu conheço você. Não tem nem motivo de você dar pre-fire ali, mano. Eu tô dando pre-fire ali. Deixa o amigo morrer não, viado. Deixa o amigo morrer, mano. Tá rushando meio. Peguei outro meio. Ah lá, rusha mesmo, lixo. Para, rusha essa B, vai. Estoura B, estoura B. Bora, pega essa C4 lá atrás, lá e vem. Tem L, tem L. Abduro e dá, vai. Peguei um L. Pô, Junior, acho que você não sabe de nada, Junior. Confiou em mim, né, viado? Você é brabo, mano. Como eu confiei? Ele vai guiar em L. Agora eu trazei ele. Trazei nada. Trazou, bosta. Ele rasga ou não rasga? Rasga. Mas é porque ele é criança ainda, né? Ai, tem um rushado bem na boca da caverna. Tem um palácio. Tem um, quatro, quatro, quatro. É, tem quatro. Que isso, cara? Não vou ganhar essa p***. Guarda, tá me tirando, Zé. Então guarda, vai. Olha como é que eu vou fazer. Tem um aí, no meio que tá junto, viu? Que? O chino me matou, como? Confia no pai, guys. Estoura a B. Confia, confia. Apaga a Moltov e estoura a B. Eu vou bagar a do Fallen. Olha, The Bash, você apaga a Moltov. Vou bagar a do Fallen, Zé. A do Fallen. A do Fallenzão, Zé. Vai lá, leva a C4 com eles arranços. Faz a boa. Pode ir, pode ir, pode ir. Apaga, apaga. Só vai, só vai, estoura. Tem outro, tem outro. Onde a gente vai pra todo mundo, cara? O, o Fallen tava roxando costas. A L. O, o Fallen tá roxando, Zé. Vou fechar os caras, vou pro Palácio. Na verdade não, eu marco passagem. Olha lá. Os caras, eu sei que o cara vai ver que deu um bote, cara. Eu tô em off-angle. Ah, então você sabe o que é off-angle. Se é eu que vou fazer um negócio desse daí, o cara só me dá uma. Não, pô. É que você não tá fazendo da forma correta. É que você é burro. Você descobriu isso sozinho? Você precisa de ajuda. Ah, mano, jogar essa é a melhor coisa que tem, mano. É muito bom, mano. Quando você pode ofender, o cara te ofende de volta. É por isso que eu gostava de jogar com o Marcos, mano. Oh, Marcos tá fazendo falta. Tá quase. O negócio tá... O Zé Pitou tá bugado. Ah, vai dar o... O Zé Pitou bugou, v... Que isso? O espado. Acontece. Humilhado. Olha o Hans morrendo. 3... 2... Ah, não deu tempo. Vai, Hans, agora vai. Pode ir lá, pode ir, pode ir. Vai, vai. Ó, abdura, abdura. O cara deu um morro Pode ser igual a ele, plantado Vamos lá, body Vamos lá, body Vamos lá, body 2.240 pontos Aí é sacanagem, mano Vamos lá, body Until it's gone How long we get it right?